Algumas pequenas formas surgiram na sua frente e começaram a flutuar no seu campo de visão? Já aconteceu com você? Comigo já! O que será essas sujeirinhas que podem ser pequenos pontos escuros, manchas, linhas, círculos ou mesmo o tegareta? Será que algum verme está preso dentro do seu olho? Ou mesmo, você tem um defeito no seu nervo de visão? Ou na sua córnea? Ou na sua retina? O que está acontecendo? Não, não tem nada a ver com verme. Essas sujeirinhas são as chamadas moscas volantes. O assunto do vídeo é hoje. Essas moscas volantes podem ser muito irritantes e podem preocupar algumas pessoas. Nesse vídeo eu vou explicar o que são essas moscas volantes, quais são as causas desses pontos escuros na sua visão, quando você deveria procurar um médico e como eu fiz para me livrar dessas sujeirinhas da minha visão naturalmente e com certa comprovação científica. Então assista até ao fim para descobrir. Mas antes já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Muitas pessoas enxergam moscas volantes e elas podem acometer qualquer idade. Compartilhando você estará ajudando mais pessoas e é esse o nosso objetivo do canal. Então compartilhe aí. E me conta, você sofre com moscas volantes? Há quanto tempo? Vamos lá! Se você está assistindo esse vídeo, tem uma grande chance de você já ter visto aquelas sujeirinhas na sua visão. E sim, elas podem ser realmente irritantes, chatas. Como falei, essas moscas volantes podem ter diferentes formas e tamanhos. Elas podem parecer pontos pretos ou cinzas. Tem pessoas que enxergam apenas pontinhos pequenos, enquanto outras enxergam algo como fios ou pequenos estufos de gramas, manchas ou mesmo formas semelhantes a vermes que podem parecer dançar na sua frente. Mas garanto que não tem nenhum servivo lá dentro do seu olho. Essas formas, que geralmente são translúcidas, flutuam na frente dos nossos olhos, como se estivessem deslizando em um olho, indo pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita, estragando uma visão que antes era cristalina. E estão sempre em movimento. Por isso moscas volantes, moscas que voam, comecei a enxergar algo como se fosse um crucifixo, embezóculos, percebi que estava vindo de dentro do meu olho e que se movia quando eu movimentava o meu olho. Como nunca tive isso. Metro oftalmologista que dilatou minha pupila e viu que eram apenas moscas volantes. Então, na maioria dos casos, as moscas volantes são inofensivas. E por que começamos a enxergar essas moscas volantes? Dentro do nosso olho, temos uma espécie de gelatino chamado humor vítreo. À medida que você envelhece, o vítreo começa a encolher dentro do olho. E com o tempo, com a idade, podem ir acumulando proteínas, pequenos detritos lá dentro, como colágeno, lóbulos vermelhos ou outras substâncias. Qualquer coisa suspensa nessa gelatina pode fazer uma sombra na sua retina e então você pode começar a ver essas sujeirinhas. Isso porque a luz que entra no seu olho é parcialmente bloqueada por esses detritos projetando a sombra na retina. E quando você mexe o olho, como elas são soltas lá dentro, elas se mexem juntos. E quanto mais perto da retina elas estiverem, mais escuras elas vão ficar. E como saber se você tem moscas volantes? Olhe para o céu, bem claro, para o céu e não para o sol. Mexa o olho de um lado para o outro. Apareceu algo na sua visão, algo meio translúcido, são moscas volantes. Se estiver escuro, coloque uma tela do computador branca, entre no Google e aumente o brilho da tela. Apareceu algo flutuando na tela do seu computador? Tem que ser claro, com muita luz a pupila se contrai e isso ajuda a sombra a ficar mais evidente. Se você fez um experimento e só agora percebeu que tem moscas volantes, calma, você pode se perguntar, por que só perceber agora? Porque nosso cérebro é muito eficaz, ele se adapta, ele é plástico e ele apaga, deleta algo que vai incomodar sua visão. Como no Photoshop, se você tiver uma sujeirinha na câmera você consegue limpá-las. O seu cérebro aprende a conviver com moscas volantes e ignorá-las na maioria das vezes. Quais fatores de risco? Quem tem mais chances de ter moscas volantes? Em primeiro lugar, as moscas volantes são muito comuns e fazem parte do processo natural do envelhecimento. Então, na maioria das vezes, isso é normal e não significa que seus olhos não são mais saudáveis. Então, idade. Outros fatores de risco? Miopia, trauma ocular, se o olho foi atingido por objeto ou se se acidentou, você vai ter mais risco de moscas volantes que os outros, ou formá-los mais cedo. Mas, abro um parêntese aqui, se acabou de ter um trauma e está tendo moscas volantes, procure um oftalmologista com urgência. Pessoas com diabetes, já falei em outro vídeo, mas vale a pena reforçar, diabetes também pode danificar os vasos sanguíneos da retina, causando retinopatia diabética, que pode levar a cegueira. Também, se você teve inflamação ou fez cirurgia, também pode ter moscas volantes. Quando procurar um médico, o mais rápido possível? Às vezes, as moscas volantes pode ser um sinal em uma condição ocular mais grave, chamada descolamento de retina. E um dos sinais que isso aconteceu é de repente você começar a enxergar mais moscas volantes do que o normal e também flashes no seu campo de visão. Isso tem que ir correndo ao pronto-socorro, pois você pode perder a visão. Outros sintomas que você deve estar atento, perda de visão periférica, dor nos olhos, moscas volantes após cirurgia ocular ou trauma ocular. E como tratar as moscas volantes? A maioria das vezes você não precisa tratar. Elas podem ser irritantes no começo, mas com o tempo você não notará mais que elas estão lá. Existem tratamentos médicos para moscas volantes que incomodam muito, você não consegue ler ou dirigir, e eles envolvem laser ou cirurgia. Mas como eu tratei as minhas moscas volantes? Eu nem o que eu fiz. Comecei a comer abacaxi com a salada todos os dias. E o que aconteceu? Sumiram minhas moscas volantes. Claro, pode ter sido efeito placebo? E o trachado que poderia funcionar, funcionou? Claro que sim. Como eu falei, o cérebro pode resolver as coisas. Vai funcionar para todo mundo? Não vai. O abacaxi contém uma enzima chamada bromelina, que pode quebrar as proteínas, especificamente colágeno. E muitas das moscas volantes são feitas de colágeno. Mas minha pergunta é, será que a bromelina consegue chegar até o vítreo, que é a gelatina do nosso homem? Eu não sei. Mas se você tem que colocar um abacaxi fresco em uma gelatina, vai digerir o colágeno. A gelatina vai ficar líquida. Agora, se você colocar abacaxi enlatado, não tem esse efeito, porque não tem mais bromelina. Então o abacaxi enlatado não serve. Então, se suas moscas volantes incomodam e você não quer passar nem perto de cirurgia ou laser, comer algumas rodelas de abacaxi pode ser uma alternativa inofensiva. Mesmo que não resolva o seu problema, não vai lhe prejudicar. Mas claro, se você tem diabetes, tiver alergia a abacaxi, não gostar de abacaxi. O abacaxi não lhe causa afta. Por causa da bromelina também. Daí não vale a pena tentar. E importante, faça exames oftalmológicos de tempos em tempos, especialmente se você tem alguma patologia como diabetes, pressão alta ou mesmo se você estiver tendo moscas volantes. Apesar das moscas volantes geralmente não serem algo com o qual você precisa se preocupar, é sempre uma boa ideia verificar os seus olhos regularmente para garantir que não haja outros problemas oculares graves como glaucoma, por exemplo. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre moscas volantes? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Gostou do vídeo? Obrigado por assistir.